O tráfico de drogas está a disparar na Costa Rica. O país caribenho pede ajuda à União Europeia. Nos arredores da capital, San José, abunda o tráfico de cocaína e fentanil. A polícia não poupa esforços na perseguição aos líderes dos gangues. É um dos distritos de drogas mais peligrosos. Quase todos os dias, a polícia vem aqui procurando cartelbossos que são suspecitos para esconder em esses bairros. O que está acontecendo com a Costa Rica? A destino popular de turistas está devendo lentamente a um estado de narcotráfico? Narcotráfico, assassinatos, roubos, assaltos. No ano passado, com a guerra entre gangues, a taxa de homicídios aumentou 40%. Depois de abolir o exército há 70 anos, a Costa Rica quase não tem meios para eliminar a violência. Não estávamos preparados para enfrentar um narcotráfico tão violento e que mata tantas pessoas. Há uma grande diferença entre os recursos com que conta a polícia com os grandes recursos que conta hoje o narcotráfico. A Costa Rica vira-se para a Europa à procura de ajuda, uma cooperação estreita com Bruxelas na área da segurança. De dia ou de noite, há sempre algo de novo que se descobre. O governo quer aumentar em 10% a presença policial nas ruas, mas pode ser demasiado tarde. Por aqui, muitos temem que em meses a Costa Rica vai cair nas mãos do narcotráfico.